E Sara, em Sara, tem uma programação especial de conscientização do autismo. E a Bia Formans, que está conosco ao vivo, vai nos trazer informações, participou logo na abertura aqui do nosso Balanço Geral, por isso agora, boa tarde, Bia. Oi, João, boa tarde para você novamente, para quem está nos acompanhando. A gente está aqui em Sara para falar sobre essa semana super importante, né? Amanhã, dia 2 de abril, é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Mas e Sara vai fazer uma semana inteira com uma programação aí de palestras, atividades, para envolver não só os profissionais de educação, mas também os pais e familiares, para conscientizar em geral e trazer mais informações sobre autismo. Inclusive, a gente está aqui no térreo da prefeitura e pode perceber que atrás de mim tem um monte de desenhos, né? A gente está perto da galeria de arte, isso aqui também é arte, por isso que a gente tem duas entrevistadas especiais para nos ajudar a falar um pouco sobre isso. Para começar o nosso bate-papo, a Nerilda está aqui comigo, que é secretária de Educação, e vai nos ajudar a entender um pouco mais. Enquanto a gente conversa, aqui o Nado vai mostrando também um pouco desses desenhos artísticos aqui. Nerilda, muito boa tarde, seja bem-vinda ao nosso Balanço Geral. Eu queria te pedir para nos explicar um pouquinho sobre essa exposição e sobre essa semana aí que vocês desenvolveram aqui em Sara. Muito boa tarde, você que nos ouve aí da sua casa. Estamos aqui no Paço Municipal, mais precisamente na nossa galeria, Caio Borges, e estamos aqui para falar um pouquinho da nossa semana alusiva à semana do autismo. Na verdade, o dia mundial é amanhã de conscientização ao autismo, mas a Isara tem a sua quarta semana que fazemos em prol para destacar, então, assim, o que devemos ter esse cuidado, esse olhar, essa valorização ao autista. Nós temos aqui uma exposição feita por alunos do nosso município e que são assistidos pela ABAA, que é a Associação Beneficente de Apoio aos Autistas. E juntamente com essa exposição, teremos hoje às 14 horas a abertura da nossa quarta semana de conscientização. E junto à exposição, teremos também uma semana de palestras, que vai iniciar hoje à noite, vai se estender até sexta-feira. A Andréia vai falar um pouquinho sobre isso também, mas já gostaríamos aqui de convidar a todos para vir prestigiar essas expressões artísticas que estão expostas aqui na nossa galeria e também vir participar, assistir as nossas palestras. Que legal, perfeito, Nerilda. A gente tem aqui, né, essas obras de arte que a gente consegue perceber a importância de falar sobre esse assunto, né, João? Em essa área são 130 alunos que estão aí no ensino regular. E é claro, recebendo toda essa assistente especial que o município proporciona. Quem vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre a programação e o que que tem, vai ter a partir de hoje, vai ser a Andréia, que está aqui do meu lado, que é coordenadora de educação especial do município. Andréia, muito boa tarde, bem-vinda ao nosso Balanço Geral. Conta um pouquinho para a gente quais são os principais, as principais nuances que vocês vão abordar durante toda essa semana. Boa tarde, boa tarde, pessoal de casa. Então, para a Semana de Conscientização, a gente pensou aí em duas ações bem importantes, né, porque nós temos um lema dentro da comunidade autista que é Nada sobre nós sem nós. Então, nós temos a participação aí das crianças com as suas expressões artísticas e temos também a participação na semana de palestra de uma pessoa autista que vai trazer a visão dela e dos desafios que ela enfrenta atualmente na sociedade. Nós iniciaremos hoje a abertura de palestra para pais e profissionais da educação que a gente pensou juntamente com a Secretaria Municipal de Educação e o Governo Municipal do tema nacional que é valorize as capacidades e respeite os limites, trazendo para os pais e profissionais de educação ferramentas educacionais, ferramentas sociais para que eles possam aplicar no dia a dia. Então, iniciaremos com a psicóloga Daiane Lodeite, que vai falar sobre o que é o TEIA e dicas de manejo. Na terça-feira, nós temos o Lucas Damiani, que vai falar sobre psicomotricidade. Na quarta-feira, nós temos o fonodiólogo Giovanni Kubiak, que vai falar sobre as questões da linguagem, esse prejuízo que é muito visível para quem tem o TEIA. Na quinta-feira, nós temos a representação da nossa comunidade autista, que é a professora Ana Paula Rabello, que vai trazer a visão dela do que é ser uma pessoa autista nos dias atuais, os desafios que ela enfrenta. E na sexta-feira, a gente encerra com a terapeuta ocupacional Gilzi Neto, que vai falar sobre o TPS, que é o Transtorno do Processamento Sensorial, que é atrelado ao TEIA. 98% das pessoas autistas têm como comorbidade o TPS. Então, ela vai trazer uma visão aí sobre o que é o TPS e trazer dicas de autorregulação sensorial. Que legal, Andréia. Que legal, né, Gilão, saber que tem uma programação tão vasta, com tanta gente capacitada e estudiosa no assunto, que tem total expertise para falar sobre isso para os pais, para os alunos, enfim, para os professores de comunidade escolar. É importante ter, além do dia, uma mobilização assim, né, Andréia? Com certeza, né, nós devemos sempre fazer essa alusão, né, de respeito às diferenças, porque todos nós somos seres únicos, né, então a gente trabalha para implementar uma cultura de respeito e a gente, como no setor educacional, é importante a gente trazer essa educação, né, de respeito, de respeitar as diferenças, que somos seres únicos e a conscientização não dura só um dia, ela dura o ano inteiro. Perfeito, Andréia, muito obrigada pela tua participação. João, vou ficar, vou deixar vocês aqui com essas imagens lindíssimas feitas pelos alunos aqui, né, pelos estudantes que têm o transtorno do espectro autista aqui de Sara da Abaá, que é a associação, né, a entidade que atende e dá suporte para essas famílias e alunos. E a gente encerra essa participação convidando, é claro, os pais, professores que quiserem participar, só entrar nas redes sociais da Prefeitura de Sara para fazer a inscrição e participar das palestras ao longo dessa semana especial de conscientização do autismo. Logo contigo aí no estúdio. Sabe, Bia, eu fico muito feliz com o trabalho dessas pessoas, porque eles nos fazem enxergar o que está longe dos nossos olhos, distante da nossa percepção, porque normalmente a gente presta atenção em questões como autismo ou qualquer outra, apenas se a nossa família for atingida. E eles são parte da sociedade, nós somos parte das sociedades, quer dizer, esse tipo de conscientização com o envolvimento e a participação dessas pessoas, essas pessoas se doam nisso, isso não tem preço, é extraordinário, é bom demais, né, Bia? Com certeza, João, essa inclusão, né, pensar o que é a necessidade de cada um desses grupos, dessas pessoas, dessas famílias é extremamente importante, inclusive amanhã a gente tem uma reportagem também para contar de uma entidade de Criciúma que faz e faz esse papel, né, propõe isso, é esse suporte, esse LCS para tantas famílias em relação ao autismo. Obrigado, Bia, Bia Formansky ao vivo conosco aqui no BG.